Canal Frequência Amazônia, feito para gigantes É Tony Brasil, não é? Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus quiser me ouvir Vai trazer você pra mim outra vez Eu arco tudo por você Basta você me dizer Que comigo vai ficar Meu amor, do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Que insiste em me maltratar Que insiste em me maltratar Louco, louco, louco estou Para te conquistar Para te conquistar Para te conquistar Para me entregar Para te amar Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para ser só minha Louco, louco, louco estou Para te possuir Para ter você aqui Para te dizer Eu só quero ter o seu amor Eu só quero acordar Com a certeza que você está comigo Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos Amando É só de barrigo, não é? Vamos ver Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar Pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê lá do meu troco e pode sair Que eu não sou tua Leviana 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 Sei que você está sozinho E como eu está carente Quem sabe talvez a gente Possa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é cego Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Só você não vê amor O quanto eu te amo Meu coração está vazio Por você eu chamo Chamo, 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 chamo Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo? Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Eu quero estar contigo Dance comigo Dance comigo Fique comigo mais uma vez Quero dizer te amo Eu amo você Lana, oh la-na-na I need you, I want you You're the bobo Lana, oh la-na Don't break my heart, my la-na Oh la-na, I love you Oh la-na, I love you Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é a musa que vive em meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar o meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Eu amo você Amo você Eu amo você Amo você Eu amo você Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Eu não quero aguardar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel A minha vida É você Meu doce mel É só no Brasil, não é? Brasil É só no Brasil É só no Brasil